E recebendo aqui um convidado, é tão interessante, você vê o cara no palco, aí depois você vê ele do lado aqui, o cara parece que tá tímido aqui no palco, o cara explode, acho que ele tá tímido aqui, ó o maior jogador de futebol que o estádio de Goiás já viu. Não, você acha que eu jogo bola, você jogar bola não, você tá doido, você pode olhar pra cá. Oi, seu Oi, a Goiás, vou falar um negócio aqui, tanto de câmera, a sua é assim, a sua é assim, a sua é assim, você mesmo. Isso, especialmente pra você. Gente, o maior fenômeno do momento, girar e o ai, cara. Ai, 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 vem com o girar e o ai. O maior fenômeno do momento, girar e o ai. Nossa, eu tô feliz demais, junto a dois. E é o seguinte, o girar tá aqui, porque vocês viram agora há pouco o deputado Bruno Peixoto falando aqui, amanhã, amanhã, lá na Bernardo do Saião, né, vai ter o panelão do Gugu, mais de 5 mil refeições sendo servido e tal, e o girar vai tá lá amanhã, sabadão. Isso, às 11h, quer convidar todo mundo pra ir lá, moço, vou comer panelado do Gugu top lá que tá preparando pra nós, viu. E no domingo, tem um evento, tem mais um panelão lá no setor Pedro e também tem o futebol. É, o futebol, moço, tô treinando todos os dias, mas tá difícil, viu. E lá, Jaqueline, vai ser o time do Giraia contra o time do Gabriel Gava. Meu babado, eu acho. Moço, eu falei que não vai ganhar lá, filho, moço, a giripoca vai piar lá, você vai ver, é o eletrofã com o sertanejo, é isso mesmo, é. Ô, Giraia, conta pra gente desse sucesso que você tá fazendo. Moço, tá bom demais, viu, tem hora que eu paro assim, falo assim, nossa, tô sonhando, mas é bom, viu, é bom demais. É bom? É, não pode desistir, não, tem que continuar, tem que continuar, onde eu for, vou levar também no Goiás, é isso. Você é goiano? Sou goiano, pé rachado e, ó, você vê, ó, butinha. Ó, butinha. Logo, inclusive, Giraia, conta, ele assistia a gente, Lolo, mais novo, na época, eu até me senti, sabe, meio idoso, ele assistia menino com o avô dele, Lolo. Quando eu era criança, eu queria, não. Você falou desse jeito, não foi, Giraia? Foi. Eu tenho um desafio pra você, ensina a Jaqueline aquele passo, vai lá. Inclusive, quer a giradinha? Inclusive, eu quero pedir desculpas pessoalmente, que um dia no Cidade Alerta, pediram pra dançar a música dele, inclusive, virou até música, e eu não ouvia. Eu ficava assim, ah, eu só sei dançar axé, gente, eu não sabia nem o que que tava tocando. Como é que eu faço isso? Cadê, cadê, cadê a música? Vamos lá, só assistir vocês. Vai lá. Aí, para. Quero ver parar, Jaqueline. Depois do giro, tem um parar ainda? Lolo, eu quero ver você, Lolo, peraí, Giraia, ensina o Lolo agora. A hora é essa, Brasil. Espelho operado. Vai lá, Lolo, ensina o Lolo. Cadê, vamos lá, termina lá. Ensina o Lolo agora, Giraia. Eu tenho essa pose, eu tenho essa pose. Olha o joinha, Lolo. Ah, eu já fiquei duas horas. Deus pai, eu sou espelho operado. Agora o girado, ensina o girado. O Lolo. O giradinho? Isso. Ah, moleque! Tá doido. Calma. Tá tontinho. Calma. É normal? Esse formigamento é normal? É, é. O formigamento é normal? Você ainda faz isso aqui? Mostra, tem show que eu fico, o quê? Uma hora do show e duas horas em pé lá, com o pessoal tirando foto, fazendo posteinho. Não, só tira o foto que o C se tiver assim. Aí eu falei, não, eu vou ficar assim o tempo todo. Nossa, eu girei aqui quase que eu... Não, com a direita tá melhor, mas não tá muito bom, não. Eu não tenho equilíbrio. Não, o girar e a gira. O girar e a gira. Isso, a gente brinca muito aqui com o Joelma, porque ela canta, gira, samba, bate cabelo e tudo mais. Agora, fazer esse movimento todo e ainda cantar, fazer a... Não, é a loucura, moço. Tem vezes que é três shows, chega no último show, eu falei, meu, vamos, mas carrega as baterias que nós temos que dançar aqui, moço. Que é doido, é giratória, dança pra lá. Tem a carreta furacão comigo. Conta pra Jaqueline o que você tá fazendo lá na rua dessa casa. Ah, Johnny, nós iniciamos... Que projeto lindo, girar aí. Nós iniciamos um projeto lindo, teve o apoio lá do pessoal da Assembleia também, Bruno Peixoto lá, ó. Pessoal da Unitintas também, a gente tá pintando as casas da rua, da minha casa lá, do setor Albino, na região noroeste. É um projeto que... Portão. Portão, muro, no jeito que quer, não, quero azul, quero verde, quero elegir, tá fazendo o jeito que o pessoal quer. Ô, como é que você é tratado lá no seu bairro? Ah, o pessoal trata-o muito bem, gosto demais de lá. Trela. Nossa, o pessoal é toque as crianças. Bate na porta, girar aí. Tempo... Dá um... Pessoal, tigra de açúcar. Tempo todo. Tira foto, eu venho aqui fora, vão tirar uma foto, é a hora que eu tô dormindo. Pá, 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 eu vou ter uma loucura. Você é DJ de eletrofunk? DJ de eletrofunk. Explica esse estilo. Camisa, xadrez, óculos, é totalmente diferente. Fivela americana, calça americana. Fica ali, o pessoal vai fechar a câmera no seu... Cadê? Alagador, tatuagem... Não, 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 essa aqui é diferente, essa é diferente, essa aqui é diferente porque eu vou lá para os Estados Unidos lá, eu vou para os Estados Unidos, olha o estilo. Isso que eu tô querendo dizer. Amei, ameia, ameia. Pode parecer sertanejo, mas não é. Não, é uma pitadinha do jeito goiano, giraiense. Vamos fazer o seguinte, agora eu fiquei sabendo que em janeiro você vai participar do Balanço Geral nos Bairros lá na Assembleia, né? Ó, me chamaram e eu aceitei o convite, viu, eu gosto. Bora. É dia 26, não é, Cass? Dia 26 de janeiro, né? 27 de janeiro. O primeiro Balanço Geral nos Bairros de 2024 vai ser, o Giraia tá confirmado, vai ser, dia 27 de janeiro de 2024. Bora, bora, bora. Rapaz, pode amanhecer na fila, viu? Pode amanhecer na fila. Pode, porque vai lotar. Explodiu. E outra coisa, o seguinte, você tem noção do que você representa para as crianças? A criançada que acompanha você, você tem essa ideia? Porque uma coisa é fazer sucesso para adulto, aquela coisa. Você tem noção do que você representa para a meninada? Tipo assim, eu olho pela minha neném, pelo jeito que ela me vê. Eu tenho uma filha de, vai fazer 11 meses agora, a Isis Lut, inclusive, deve estar vendo aqui, ó, beijão. Minha mulher também tá, beijão no coração. Moça, é uma sensação incrível. Você colocar o som, vai dançar junto comigo, brincar. E eu também olho no meu Instagram, as marcação. É mãe, é criança fazendo aniversário, tema do Jirai Wai. Moça, é bom demais. É bom demais. É um sonho. Eu sou lá dos anos 90 e eu sei que Jirai é um personagem japonês maravilhoso. É, foi antes dos Power Rangers. Foi, antes lá na répera do Jaspel. Eu lembro, não era da minha época. Lolô, Lolô, olha dessa, Lolô. Você nem lembra que você que era nascido, então de onde surgiu esse nome Jirai na sua vida? Foi conta desse personagem também, mas pegou quando um amigo meu, o Junibu Leval, ele colocou esse apelinho no meio da zoeira lá e pegou. Aí Jirai é pra cá, aí Jirai é pra lá, aí entrou a pandemia, falei, moço, tem que voltar a tocar. Qual nome eu vou colocar? Aí eu falei, vou colocar Jirai Wai Wai daqui e pegou o estilo e foi embora. Mas antes você já vestia assim meio que o janejo ou não? Não, moço, eu andava com uma roupa, uma camiseta, eu acho que encostava aqui, uma calça daqui, um tenizão gigante, moço, era gangsterzão, agora é um cowboy muito doido agora. O que eu acho massa demais é que você buga a mente da gente. É, a intenção é essa. Cara, buga completamente. Lolô, e as crianças gostam tanto, Ramon Filho tá assistindo com as filhas do Michel e o Han e o Nari em casa. E, por favor, Jirai, o que você comentou uma vez pra nós, com o Branquinho, é uma forma de você manejar seu avô também, né? É. Que estilo? Cara, meu avô, esse estilo surgiu mais, foi no, teve um, o Jacques Sonier fez uma festa dele, me chamou e o tema, né, pra ir com o Caipira, eu não andava de jeito, eu peguei e fui. Eu falei, moço, partir de hoje você vai andar de jeito. E também meu avô, que eu via muito, tinha um carreiro, quando era pequeno, o rosto todo, o rosto todo, ele andava praticamente assim com um chapéuzinho. Falei, moço, eu vou lançar a botinona e vai ser esse estilo. Desde que eu coloquei, não sai mais. Você pensou em fazer um eletrofunk usando alguma letra do Tião Carreiro? Já, já tô mexendo aí, tá? Como é que seria? Moço, você viu que você é ontem, você é uma com o Guilherme Silva, ficou boa, viu? Cara, faz um pedacinho. Não, 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 não. Deve deixar curioso, moço, tá doido? Tadro, a procura é a última dele. Gira e o ar, cantando Tião Carreiro no show. Não, não, eu vou cantar não, vou fazer um remelexo lá, o pessoal vai gostar muito. E vem cá, de onde foi aquela ideia de homenagear a Record na música? Hã? A ideia de homenagear a Record? Que branque é sensacional, que é cara lá, moço, do dia que eu vi, eu falei assim, mano, esse cara é igual eu, doido. E aí você homenageou a Record? Hã? O que é? O que eu coloquei, achou top, moço. Então pronto. Nós tá ajeitando, tem um negócio aqui pra vocês. Então, fala o seguinte, faz o convite, então, para o pessoal acompanhar o compromisso de vocês, né? Sábado e domingo. Ô, John, eu quero aqui, ó, reforçar pra vocês, amanhã eu tô lá, me lembra aqui, Johnny, às 11 horas. 11 horas da Bernardo Saião. Às 11 horas da Bernardo Saião. E domingo, às 15 horas, no Pedro do Vigo. Domingo do Vigo. Aí, a música aí, ó. Como é que... Hoje aí é pouco. Aumenta aí, isso. Que? Essa música é boa. Como é que é? Como é? Como é que é? Ai, já joei. Olha o joei gritando. Eu nem tento fazer isso. Dois giros só. Mas na verdade, assim, eu acho que o bacana, primeiro que é um estilo saudável, né? É. Saudável. Isso é legal. O que criança gosta é sucesso. E não tem... É isso. Parabéns pra você. Muito obrigado. E eu fico pensando o seguinte, Jaqueline. Vem alguém que não conhece o trabalho e fala assim, esse cara deve cantar uma música caipira, alguma coisa. Ah, tem gente que fala... Tem gente que fala, não, mas quem é esse doido? Quem é esse cara? De jeito. Aí, quando vê, como é que é... Ah, tá. Mas buga geral. É porque tem gente que julga. Tem um jogador, né? É buga. Buga geral. É. Sucesso. Você quer ficar um pouco? Vamos fofocar um pouquinho. Vamos ficar aí com a gente. Fica aqui. Eu fico aí. E o Loda, a Jaqueline vai trazer uma notícia e você pode comentar também. Você vai ser o nosso comentarista de fofoca aqui hoje. Vamos aí. Vamos conversar então. Você gosta de fofocar ou não? Aí, bora. Cadê? Trai um café pra mim. Não vai conversar agora aqui. Inclusive, Giray, manda um beijo pra Júlia, de 7 anos, filha da Giovana. Beijo, Júlia. Catabaca amassada. Tamo junto, viu? É nóis. Fala da Poliana, depois eu quero que ele fale o seguinte. Você já cruzou com algum sertanejo pedindo, ó, faz uma mixagem, qualquer coisa. Ah, com certeza. Então, depois você fala. Daqui a pouco você fala. O Loares, perdemos a dona Carmen recente. Dona Carmen tinha um legado muito grande, né? Não só na casa de apoio, mas também era uma mulher bondosa, amiga de todo mundo. Felizmente, a gente perdeu. Só que existe um CEMEI já antigo, municipal lá na cidade de Goianápolis, há 12 anos. E esse CEMEI leva o nome dela. E todo ano, em dezembro, ela levava lá, mas isso nunca foi postado em rede social. Era uma coisa da dona Carmen, né? E ela levava presentes pras crianças, ficava com as crianças lá nesse CEMEI, fazia uma tarde de lanche. E muita gente se perguntou o ano inteiro, o que vai acontecer nesse final de ano? Será que foi abandonado? Será que vai ficar a família? Olha, aí a Poliana tomou uma decisão. Ela vai seguir o legado da dona Carmen, ela já madrinhou o CEMEI. Ela foi lá ao Loares, levou presente pras crianças, com a mensagem seguinte, vai continuar, a dona Carmen vive, ninguém vai esquecer ela. Se depender da Poliana, o Loares, ela vai ser lembrada por muitos anos. Tem o vídeo da visita? Põe pra gente ver. Você veio lá de Goianápolis. Goianápolis, que leva o nome da dona Carmen e ela falou o seguinte, gente, vou continuar, as crianças não vão ficar desamparadas. Poliana, inclusive o Papai Noel sempre era o primo do Leonardo que ia e ficava lá. Vai continuar a mesma coisa, lógico, sem a dona Carmen, mas agora com a Poliana, as crianças ganharam presentes, tiveram uma tarde especial e vai continuar agora todos os anos, porque a Poliana não vai deixar o legado da dona Carmen morrer. Salva de palmas, viu? Parabéns, Poliana. Agora eu queria só pedir um negócio pra Virgínia. Virgínia? Não, você não vai falar não, ela tá com raiva de mim. Jiraya, você, e um artista quando chega no pote que você já chegou, começa a pintar essa pressão pra responsabilidade social. Isso já tá no seu projeto, né? Não só o pintar a rua, mas assim, de que forma que você tá aproveitando, né, essa fama toda, isso tudo, pra tentar também reverter isso numa consciência social? Ah, Johnny, eu tô cansado de você, sei lá, você vai entrar na rede social, você vê, você não vê uma coisa positiva e tal. Eu falei, cara, vou plantar o bem, tá vindo boas coisas, então vou plantar o bem com certeza. Então ano passado teve o Natal que eu distribuí brinquedo, teve o Dia das Crianças que eu também distribuí brinquedo, agora eu fui um pouco doido, falei que ia pintar a rua, então pintando a rua e vamos fazer esse projeto, não só aqui em Azul de Goiânia também, entendeu? Deixar bonito, deixar colorido, porque não dá. Eu passei lá, falei, moço, vamos dar uma geral aqui, que vai ficar, moço, criançada já achou bom, moço, tá uma festa, bom demais. E com exemplo, né, Lulo, que outros artistas possam também, né, Lula? Não, é só chamar lá o Jiraya, como que faz pra fazer o projeto? Chama lá, eu gosto, moço. Mas você põe a mão na massa ou na tinta? Com certeza, aí. Daqui vou pra lá. Vou, você tá doido? Tô postando tudo na rede social lá que a gente tá fazendo. Acompanha lá, viu? Sobre as mixagens, já teve algum artista que pediu pra você utilizar a música dele ou pediu pra não utilizar ou não? Graças a Deus, todos curtiram. Inclusive, o trampo de ontem foi com o Mostre, vocês tocou, foi com o Guilherme Silva, saiu ontem, já vai bater 100 mil no YouTube. Obrigado, meu Deus, tá explodida a aça. Então, tipo assim, o eletrofunk não é só o funk. Tem o sertanejo, tem o piseiro, tem todo tipo. O negócio é contagiar e trazer alegria pro pessoal. Esse é o foco. Eu coloco uma pitadinha de country lá e fica bom demais. Fica bacana, né? É. Vamos fazer o seguinte. Gilberto Gil processa rapper. Olá, Ares. É o seguinte, aquilo que a gente mostrou, né, recente acontecendo com o Chibuá, que agora acontece com o Gilberto Gil. Ele processou e ganhou em 50 mil dólares, cerca de 249 reais, 49 mil reais. Uau! É, contra o rapper Tyler, o Loares. O quê? É, ele tem uma marca de roupas, né, nos Estados Unidos, ele é americano e tal. E aí ele fez o comercial das roupas dele, né, do trabalho dele lá e tal. E ele usou a música Duplo Sentido de Gilberto Gil, do ano de 1973, usou quase toda a música no comercial. Só que aí o povo acha que brasileiro é burro, não tem internet, não tem contato, não tem amigo dos Estados Unidos. Logo, chegou no ouvido do Gilberto Gil. E isso, pra quem é músico, o Gerais sabe dizer, é uma afronta muito grande, porque é como se não existisse nem o compositor, nem o músico, nem o cantor, nem nada. O criador, né? É o criador, e aí o que acontece, ele processou, a gravadora deles fizeram ali uma aliança entre os dois, fez o rapper ligar pro Gilberto Gil, pedir desculpas, e ainda disse que vai pagar os 50 mil reais. A Flora Gil já foi lá, tentando... 50 mil dólares. É, 50 mil dólares, que equivale a mais ou menos 249 mil reais. Aí a Flora Gil já foi lá e mandou aí direto assim, manda meu pico, Tyler, porque não chegou ainda, sabe? Aí vai ter que chegar. Agora, isso é um negócio que eu acho que o Gerais, eu imagino que ele tem uma equipe bacana nesse sentido, porque o pessoal do Eletrofong tá muito bem organizado nesse sentido, é de ter um respaldo do que está sendo produzido. Porque um cara que, primeiro, vai produzir um comercial, tem uma agência de propaganda, tem um redator, tem a pessoa que atua, tem um monte de gente antes de jogar isso no ar. Agora, o cara que grava, pega uma música de forma aleatória, não olha se tem direitos autorais, não olha se tem... Isso aí é complicado. Nem me falta de respeito, né, Nuno? Me falta de respeito. Já viu alguma coisa que usar a sua imagem pra alguma coisa aí? Já aconteceu já, mas o negócio, o que acontece? Igual eu tava vendo aí, o certo era ter chamado, custava nada, mas igual eu tenho uns projetos, tenho uns caras que eu não converso. Ô, tô com um som aqui, o que você acha? Custa nada fazer uma conexão, vamos abrir portas, né, de ficar com essa bobeira aí, a coisa que aconteceu, eu acho errado. Não, e o rapper disse assim, ah, eu não sabia que não tava liberado. Aí o Gilberto falou, mas ninguém me ligou, ninguém me mandou mensagem, nem nada. A internet não chegou lá ainda, não? Não, 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 tá pagando de Nelson, cara, tabaco mesmo, olha. Tendo de Nelson, né? Já giripocitinho e piama é pra ele, tá errado isso aí. Aqui no Brasil, até os índios andam com aquele iPhone da maçãzinha, só pra você ter uma ideia de como que o Brasil é evoluído. Não, todas as redes, a maioria das redes sociais já tem até o íconezinho das músicas sem direitos e com direitos autorais, né, pra você usar músicas ali com... Não, pode não, moça, é só chamar, conversar e... É triste, achador, achador. Tem um monte de gente aqui mandando um abraço pra você, Miguel Lourenço, 5 anos de Goiânia, esqueceu o fã. Isso, Miguel Lourenço, tamo junto. É, Adrianinha, diz que lá na escola fez uma apresentação dançando a coreografia. Manda pra mim, manda pra mim. É, tem... Adriano Cossack, viu, Lula, assistindo a gente lá. Adriano Cossack, abração. Em Caldas Novas. Tamo junto com a Tabaca, é nóis. Abraço grande no coração, viu? Ó, tem um monte de criança mandando mensagem aqui. Não, não, você pensa o Instagram como é que é. É que um monte de vídeo de criança dançando as músicas, eu pego, eu sento lá no estúdio e falei, vou ver os vídeos. Eu acho bom demais, amor. Mas o que você acha que chama a atenção na criança? É o estilo, é a estampa ou é a coreografia? O que é que é a coreografia? Eu acho que é o conjunto todo, é o girar, é os personagens, é as músicas, então é tudo, né? Eu tenho uns personagens que é doido, que eles dão a carreta, eles dão uns pirueta. Você tá podendo usar o fofão? Não pode. Não, o fofão, ele tirou férias aí. Falou que não ia voltar mais não. Eu falei, então tá, vai lá embora. Ele foi embora, não voltou mais não. E o bonito é que ele usa todo o show, né? A bandeira do nosso estado de Goiás, né? É. É muito bonito. Moço, onde eu for, dependendo de onde seja, eu coloco a bandeira do Goiás lá, o estado E foi bom o show lá em Rubiataba? Hã? Foi bom o show em Rubiataba? Foi, moço. Cada cidade é uma história, cada cidade é um jeito. Moço, é a hora que eu toco lá, pô, joga pinga pra cima, joga bebida. Não, lá pinga tem demais, né? Pinga e soltomotivo. Nossa. Falar em soltomotivo, eu tenho uma bicha a ver, a Marogi, pensa no bicho que faz barulho. Você levou pra Rubiataba? Hã? Você levou pra Rubiataba? Não. Não, eu quero levar as, filho. O povo fica louco. Se contratando, chamar o Girauai, vou começar a levar elas pro show. Arrasou. Olha aí, então, ó, um abraço pra toda a criançada que tá acompanhando a gente. Muitas. Um abraço pra criançada. Deixa eu falar um recado importante pra vocês aqui. Eu sei que vocês não estão bebendo água. Vamos beber um copo d'água que o sol tá quente. Então, é o seguinte, o Girauai, ó, eu vou tomar água, o Girauai amanhã, 11 horas da manhã, lá na Bernardo do Saião, de graça lá, tem o panelão do Gugu, tem comida. Vamos comer, vamos conversar comigo lá, amanhã eu tô lá às 11 horas, juntamente com o Bruno Peixoto, top, e domingo às 15 horas, lá no Pedro Lovic, futebol contra o Gabriel Gava. Eu deixo a enquete, quem vai ganhar? Você vai jogar no meu time ou no Gabriel Gava? Então, vai no time do Girauai, pronto. Não mais que eu abri a Marina Debrinha, né? Eu vou lá na torcida, vou ficar na torcida. Fechou, fechou. Então, faz o convite aí, reforça o convite, então, amanhã, final de semana, a sua câmera 5 ali. Tá, perdão, é que eu tô empenotizado, mas vou... Às vezes também a gente, eu fico perdidinho com essa câmera aqui. Vamos lá, Johnny. Eu comecei ontem. Vou reforçar pra vocês aqui, ó, não esquecem de levar um quilo de alimento não perecível, tá? Pra gente ajudar no Natal das Mães, fechou? Tamo junto. Então tá aí, ó, amanhã na Bernardo Saião, domingo lá no Setor Pedro. Girauai, obrigado. Ô, muito obrigado, Catabaco. Parabéns aí. Tamo junto. Pela... Deus abençoe. Fala o Johnny pra nós aí. Copia não, Catabaco. É nóis. Tchau. E quem é Johnny? Quem é Johnny? Johnny é a mania. Melhor do que ficar chamando o Zé. Ô, Zé, fala, ô Johnny, me ajuda aqui. Johnny. Ô, psiu. Johnny. É isso. Falou. Tchau, gente. Que honra. Com Deus. Falou. Tô indo, hein. Que figura.